Abertura 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 Olá, boa noite. Entusiasmo, civismo, amor à pátria. Alguma das motivações que levaram cerca de 40 mil pessoas a assistir ao desfile de 7 de setembro em Brasília. Uma das atrações mais esperadas da festa foi a apresentação da Esquadrilha da Fumaça, que em 2012 completa 60 anos. Ainda estava escuro e já tinha trabalhador nas ruas dando os últimos retoques para o desfile de 7 de setembro. O sol mal apareceu no horizonte e o público começou a chegar. De ônibus, de carro, metrô e até de bicicleta. Vale a pena. Todo ano vem e todo ano está aqui. Em poucas horas, já era uma multidão caminhando pela esplanada dos ministérios para chegar às arquibancadas. Tinha gente de todo lugar. Gabriel, a namorada e a sobrinha vieram de Minas Gerais para o desfile. A gente veio de Uberaba, nós somos de Minas, a gente quer pegar do início até o fim. É algo que marca a nossa vida, a nossa história, né? E o desfile aqui em Brasília é diferenciado do restante do país. Este grupo de motoqueiros veio de Itu, interior de São Paulo. Uma coisa marcante para o Brasil, né? Então, eu acho que é legal. Se todo mundo um dia puder vir compartilhar isso daqui, eu acho que é uma experiência de vida que você vai levar. Vou levar para meus filhos, meus netos e assim por diante. Os mais prevenidos para enfrentar um calor de 30 graus estavam de chapéu, boné e trouxeram até guarda-chuva. Como dona Sônia, de 61 anos de idade e que há 35 participa da festa. É uma maravilha. Eu moro aqui, vai fazer 36 anos e todos os anos eu venho para o desfile. É muito bonito. Se todo brasileiro pensasse, venha assistir a esse desfile. Tão bonito. O desfile começou e todo mundo se espremeu para assistir. Mas nem precisava tanto sacrifício. Telões como esse aqui foram espalhados ao longo do gramado da esplanada dos ministérios. E teve gente que curtiu bastante. Acabamos de chegar já fora da hora, né? E também está muito cheio e o telão também está dando para assistir, né? Então a gente prefere ficar por aqui, fora do aperto. Uma das atrações mais esperadas foi a apresentação da Esquadrilha da Fumaça, que em 2012 completa 60 anos. Fumaça com acrobacias tomaram conta do céu de Brasília. Já veio aquele avião! Nossa! E aqueles aviões são muito legais. Eles dão campanhota e eles dão um companhia e depois eles caem assim. Eu vou guardar esse negócio do avião para a vida inteira. Fotógrafos registraram tudo. Cada manobra, cada sobrevoo. Dona Marise quer guardar a lembrança para os netos. Ah, é uma recordação, né? Vale a pena você vir aqui assistir, é muito bonito. O espetáculo parou Brasília durante algumas horas. Muitos vieram a caráter. Outros vieram com a intenção de protestar. O objetivo era um só, participar da festa. Faço questão de ver um momento importante. Afinal de contas, trata-se da independência do Brasil que está sendo celebrada. E eu tenho orgulho pelo nosso país por essa camisa. E os alunos do Colégio Militar de Brasília desfilaram sob o comando da estudante Gabriela Valentim, de 16 anos. A alvorada para os alunos do Colégio Militar foi de rotina, cedo, muito cedo. No comando da turma, a coronel aluna Gabriela Valentim, de 16 anos. Ela passou para engenharia na Universidade de Brasília e se despede do Colégio Militar, liderando os colegas no desfile de 7 de setembro. A Gabriela ficou aqui nesse ônibus da turma de balé. Ela, inclusive, já desfilou como bailarina da escola militar. E agora é a primeira vez que ela está desfilando como chefe do batalhão, líder do batalhão, não é isso? Como é que é, Gabriela? Está muito nervosa? Ah, eu estou, mas eu espero que dê tudo certo. A gente vai estar lá representando a pátria, representando o colégio, vibrando muito com tudo isso. Então, eu realmente espero muito. Vai ficar guardada na minha lembrança para sempre. No caminho, a comandante se mantém quieta. Já o comando do barulho fica com as bailarinas. E assim que o ônibus chega ao local, Gabriela, no papel de líder, ajuda nos retoques finais. Estou um pouco mais tensa, né? Porque daqui a pouco começam as revistas lá. A gente já tem que estar em forma, imóvel, pronto para começar. Sexto ano, fim. Direita. Vamos, vem. Sexto ano, se cansar. E no desfile entre os militares, a seriedade. No final, o sentimento de militares e civis é o mesmo, o de dever cumprido. Representando o Exército Brasileiro, frente aí, toda a população, vale a pena, com certeza. Todo o cansaço, todo o trabalho que a gente teve de preparação para estar aqui hoje. É muito empolgante, principalmente porque você é uma coisa muito prestigiada por muita gente. Amor à Brasília, amor ao país. A gente faz isso de muito bom grado, de muito bom gosto, com muito prazer que a gente faz. Encerrei com chave de ouro, foi muito bom. Foi uma sensação muito incrível estar lá desfilando, representando o colégio, representando a pátria. Deu tudo certo, graças a Deus. E eu estou com uma sensação muito boa. Missão dada, missão cumprida. Bonito. E a comemoração contou com a presença da presidenta Dilma Rousseff. Mais de 3 mil pessoas, entre civis e militares, participaram do desfile de 7 de setembro. Pouco antes das 9 horas da manhã, a presidenta Dilma Rousseff chegou para as comemorações do Dia da Independência, em Brasília. Ao trocar de carro pelo Rolls-Royce presidencial, ela foi saudada pela banda da guarda presidencial, que executou os hinos da Independência e Nacional. No mesmo momento em que ouviu uma salva de 21 tiros de canhões. No carro aberto, Dilma passou em revista as tropas já posicionadas na Avenida do Eixo Monumental. Ao lado da filha Paula e do neto Gabriel, Dilma Rousseff autorizou o general Gerson Menandro, do Comando Militar do Planalto, a iniciar o desfile, às 9 e 10 da manhã. Permissão concedida. O público pôde assistir a judoca Sara Menezes, medalha de ouro nas Olimpíadas de Londres, apresentar, junto com bombeiros militares do Distrito Federal, a tocha do fogo simbólico à presidenta Dilma. Eu me senti muito orgulhosa, honrada, é um reconhecimento do trabalho. Sempre, quando tem esses eventos, é muito importante participar, eu gosto muito. Cerca de 3.800 militares e civis passaram aqui, em frente ao palanque presidencial na Esplanada dos Ministérios. Ao lado da presidenta Dilma Rousseff, 15 ministros, além de autoridades, diplomatas e convidados, lotaram as cinco tribunas de honra, com capacidade para mil pessoas. O desfile da Independência foi um espaço democrático, com apresentação, tanto de jovens estudantes, como de veteranos da Segunda Guerra Mundial e ex-integrantes da Força de Paz. Bandas das três Forças Armadas, a Pirâmide Humana da Polícia do Exército, a Cavalaria de Guarda e também tropas motorizadas com blindados, rechearam o percurso de quase 3 quilômetros. Na parte civil do desfile, apresentações culturais sobre as riquezas das cinco regiões brasileiras coloriram o evento. A cultura se fez presente, eu acho que a cultura está um pouco em tudo, a cultura está na vida, na música, na culinária, enfim. É um pouco da cidadania, a gente tem que pensar em cidadania, pensa também na cultura. Se a variedade em terra foi grande, nos céus, o desfile de helicópteros e aviões em voo baixo virou foco das atenções. O lema do desfile deste ano é Brasil, um país de oportunidades. A frase comemora as conquistas econômicos sociais no dia da independência. É um orgulho enorme estar nesse desfile de hoje, que representa a consolidação dos direitos humanos, dos direitos das mulheres. O Brasil enfrentou o problema da desigualdade de uma forma muito consistente e isso projetou no mundo, porque nenhum país pode ter presença forte no mundo se ele não tiver resolvido os seus problemas inteiros. Isso que eu acho que pode celebrar, inclusive, nesse 7 de setembro. E hoje começa o ano de Portugal no Brasil. Serão nove meses de atividades nos dois países em diversas áreas, como educação, tecnologia, turismo e esporte. E uma das comemorações acontece na Torre de TV em Brasília. E é de lá que a repórter Patrícia Scarpin traz as informações. Patrícia, boa noite. Boa noite, Renata. Para dar início ao ano de Portugal no Brasil, o público acompanha agora um show gratuito com as cantoras Roberta Sá e a portuguesa Marisa. Quem está no palco agora é a cantora de Fado. Mais cedo, a Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional de Brasília também passou por aqui. No repertório, músicas eruditas de compositores brasileiros e portugueses e também os hinos nacionais de cada país. Em Portugal, as comemorações do ano do Brasil começam no dia 22 de setembro. E ao todo serão nove meses de programação intensa nos dois países. A agenda tem atividades culturais e também encontros nas áreas de economia, tecnologia, turismo, educação e esporte. Renata? Obrigada, Patrícia, pelas informações ao vivo direto da Torre de TV. Para o feriadão de 7 de setembro, os aeroportos brasileiros esperam um aumento de pelo menos 25% em relação ao mesmo período do ano passado. Cerca de 620 mil passageiros devem embarcar e desembarcar em todo o país. As equipes que trabalham nos aeroportos foram reforçadas. Nas estradas acontece a Operação Independência da Polícia Rodoviária Federal. O efetivo foi reforçado em locais estratégicos. Cerca de 9 mil homens vão fiscalizar as rodovias em todo o país. As tarifas de energia elétrica vão diminuir. O anúncio foi feito ontem à noite em Rede Nacional pela presidenta Dilma Rousseff. As novas tarifas entram em vigor no início de 2013. Para a indústria, a redução média do preço da energia será de 28%. Para as residências, 16,2%. Medida que deve fazer diferença no bolso dos consumidores. Eu acho que para o povo brasileiro e pelo que eu estive vendo pela televisão, a intenção do governo parece que é muito boa. Não só vai ajudar o povo, mas como a indústria brasileira. Interessante, né? Estava precisando de um descontinho aí, né? Porque a gente só tem aumentos, combustível e tudo. Acho que tem uma parte que tem que diminuir. Eu acho que é por aí mesmo. Eu acho que quando o governo toma uma decisão assim que beneficia a gente, a gente só tem a elogiar e dar um 10 para o governo, né? Faz bem, né? Já é uma economia, já é um dinheirinho a mais que o consumidor pode economizar, né? Com a redução do preço da energia, o governo espera aumentar a produtividade da indústria nacional, melhorar a infraestrutura e diminuir custos de produção e dos preços dos produtos. Esta queda no custo da energia elétrica tornará o setor produtivo ainda mais competitivo. Os ganhos, sem dúvida, serão usados tanto para a redução de preços para o consumidor brasileiro, como para os produtos de exportação, o que vai abrir mais mercados dentro e fora do país. A redução da tarifa de energia elétrica vai ajudar também, de forma especial, as indústrias que estejam em dificuldades, evitando demissões de empregados. A redução do custo da energia elétrica era uma reivindicação do setor industrial. Para esse economista, o incentivo do governo deve ajudar a manter a indústria aquecida. O governo, na verdade, ele está tomando medidas para corrigir essas deficiências, principalmente com relação à questão do custo Brasil, e colocando o valor da energia elétrica num patamar próximo daqueles países que têm um nível maior de competitividade. Por quê? Porque a energia elétrica é um insumo básico para a indústria. E ela, então, nesse momento, vai acabar refletindo positivamente. Milhares de pessoas em todo o país estão tendo a oportunidade de frequentar cursos profissionalizantes para ingressar no mercado de trabalho por meio do Pronatec Brasil Sem Miséria. Nossa equipe foi até Porto Alegre acompanhar a formatura de cerca de 1.500 pessoas que concluíram o curso e estão com esperança de conseguir um emprego melhor. Entre 2002 e julho deste ano, num período de quase 10 anos, a economia brasileira criou mais de 17 milhões e meio de empregos com carteira assinada de acordo com o Ministério do Trabalho. E o desemprego também foi caindo de forma gradativa até atingir, no fim do ano passado, uma taxa de 6% no país, segundo o IBGE. Agora, para as pessoas conseguirem um emprego, precisam se capacitar. E é por isso que programas de qualificação, como o Pronatec Brasil Sem Miséria, são estratégias colocadas em prática para se atingir este objetivo. O Rio Grande do Sul é o estado do país com o maior número de matrículas no Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, o Pronatec Brasil Sem Miséria. São quase 31 mil alunos matriculados em cursos profissionalizantes nos setores da construção civil, indústria, comércio e serviços. O Pronatec Brasil Sem Miséria foi criado no ano passado. Atualmente, mais de 163 mil pessoas estão matriculadas em instituições parceiras do programa. 130 cursos são oferecidos. A carga horária varia de 160 a 400 horas. E como toda política pública, os interessados devem preencher alguns requisitos. Precisam ter mais de 16 anos, não terem concluído o ensino médio, estarem inscritos ou em inscrição no Cadastro Único de Programas Sociais e terem renda média por mês de R$ 70,00 por cada pessoa que faz parte da família. Esta turma de mil alunos é mais uma em Porto Alegre que acabou de se formar no Pronatec Brasil Sem Miséria. Tiago fez o curso de dois meses e meio de auxiliar administrativo e aposta num novo emprego. Certificado, diploma nunca ocupa espaço e sempre vem agregar. Então, hoje tu pode estar fora da área, mas daqui a uma semana tu pode estar dentro da área. A cabeleireira Ivone ficou dois meses no curso de recepcionista e também acredita em mudanças. Quantos não têm oportunidade também, né? E agora isso aí abriu a porta para muitos, né? Que tem que ter a profissão também, né? A meta do Pronatec Brasil Sem Miséria é capacitar, até o fim de 2014, um milhão de pessoas. Com essas qualificações que nós estamos oferecendo, elas podem pleitear vagas porque hoje o Brasil oferta vagas e muitas delas não são preenchidas. Então, nós estamos numa situação privilegiada, né? As pessoas estão se formando e certamente vão conseguir se colocar como trabalhadores ganhando melhor. Em Londres, o Dia da Independência do Brasil marcou nova contagem regressiva para o início das Paralimpíadas do Rio em 2016. Para marcar a contagem regressiva, uma cerimônia reuniu em Londres representantes dos comitês Olímpicos Olímpicos e Paralímpicos, além do governador do Rio de Janeiro e o vice-presidente da República, Michel Temer. O evento foi na Casa Brasil, um espaço dedicado ao país no coração da capital inglesa. Michel Temer elogiou a organização dos Jogos em Londres e destacou o tamanho da responsabilidade do Brasil daqui para frente. O nosso desejo é que no Rio de Janeiro nós possamos repetir o belíssimo trabalho que foi feito aqui em Londres. Não vai ser fácil, porque aqui foi uma coisa extraordinária, já nas Olimpíadas e agora igualmente nas Paralimpíadas. A festa de encerramento das Paralimpíadas 2012 acontece nesse domingo no Estádio Olímpico, quando Londres vai passar definitivamente o bastão da organização dos Jogos para o Rio de Janeiro. O Brasil vai ter uma participação nessa festa com vários artistas. A ideia é mostrar para o mundo a alegria de ser brasileiro. Alegria é o tema dessa nossa participação na cerimônia de encerramento e sem dúvida nenhuma será o tema dos Jogos. Alegria, esporte, disputa, medalhas, conquistas, vitórias e derrotas, mas sobretudo alegria. Enquanto os Jogos ainda não acabaram, centenas de pessoas acompanham as competições como podem. Nessa praça, a Trafalga Square, é possível acompanhar tudo por um telão. O espaço, aberto ao público, já virou ponto de encontro de pessoas do mundo todo, até de brasileiros. Denise mora em Londres há 12 anos e foi curtir os Jogos com a família. Eles fizeram questão que todo mundo pudesse participar dos Jogos Olímpicos de todas as formas possíveis. Quem não podia comprar um bilhete e estar lá, eles têm a oportunidade de se jantarem junto, com as suas culturas, com as suas línguas, com tudo que eles podem, junto vem para um lugar como esse, e sentem-se como se estivessem lá, porque a atmosfera é igual, entendeu? Você tem essa oportunidade, é muito bom, é muito bom. E você vai conhecer agora a história de quatro atletas brasileiros que participam das Paralimpíadas. Antes de embarcar para Londres, eles mostraram a rotina de treinamento. São quatro histórias de superação. Em comum, a vontade para quebrar barreiras. E sempre surpreender. Meu nome é Paulo Doutor Amonel de Souza, sou lançador de guitarra do disco, sou o segundo melhor do mundo. Meu nome é Edson Cavalcari de Pinheiro, sou atleta Paralímpico, passeio de prova nos 100 e 200. Sou recordista pan-americano, tenho quatro medalhas de ouro no Parapã do Rio, no México, Guadalajara. Meu nome é Ricardo Edson Cavalcari de Souza e já tenho três medalhas internacionais. Meu nome é Antônio Edson Cavalcari de Souza, sou atleta Paralímpico e sou velocista na classe amputada T46, com as provas de 100 e 200 metros e revezamento 4 por 100 amputado. Histórias de superação. Perdi a amar o atletismo, é um esporte que é muito sofrido, dói muito treinar, mas tem dado muitos frutos, muitas coisas boas. Eu estou aí amortando o que eu sou capaz. O esporte fala todas as línguas do mundo inteiro, então as pessoas se comunicam através do esporte, então é fundamental. E ele é uma porta, uma porta que vai se abrindo para os atletas Paralímpicos, principalmente. Está integrado dentro do contexto social, se tornar cidadão, se tornar uma pessoa que vai colocar a sua cara para a sociedade sem nenhum receio. Para isso é preciso muito treino. São 4 horas por dia, em média, para alcançar o nível da competição. Na musculação, muito peso. Nas pistas, concentração e velocidade. No arremesso, habilidade. E para manter essa rotina, se dedicando exclusivamente ao esporte, eles precisam de patrocínio. Por isso, foi criado o programa Bolsa Atleta. A Bolsa Atleta hoje é muito importante porque hoje a gente pode comprar um suplemento, comprar um calçado e assim, saber administrar de uma forma e ver que aquilo que a gente suou bastante para chegar até essa bolsa não é brincadeira. Hoje você pode ter um patrocinador da empresa privada e pode ter o patrocinador do Ministério do Esporte. Isso veio mais um tripé para o atleta, tanto o Olimpo como o Paralímpico, para poder ter uma alimentação mais adequada, uma suplementação, poder comprar um tênis, um material. Em nosso entendimento, o movimento paralímpico é um movimento da oportunidade, porque através do movimento paralímpico, a pessoa com deficiência tem condição muitas vezes de transformar suas vidas, porque o esporte resgata a autoestima, facilita no exercício pleno da cidadania. Então, na realidade, esses investimentos têm nos concedido a possibilidade de criar essa oportunidade. É um incentivo. Vamos lá, Brasil! Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. A gente encerra com imagens da Orquestra Sinfônica de Brasília, que se apresenta na Praça das Fontes, bem no centro da capital. Para você, uma boa noite. A gente se vê na segunda-feira. Até lá, continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. A gente se vê na NBR, a TV do Governo Federal.